Eles são pequenos na estatura, porém grandes no conhecimento. Com o propósito de estimular as crianças e a própria comunidade, uma escola de ensino fundamental de Unaí realizou a Feira de Ciências de 2019. Aqui tudo é feito pelos alunos. Esta Feira de Ciências vem culminar os conteúdos trabalhados em sala de aula e esse é o momento de aplicar a teoria na prática. Então, através da prática, a gente acredita que acontece um aprendizado muito mais eficiente por ser algo criativo, ser algo prazeroso para eles, que eles fazem com toda alegria e diversão. Neste estande de animais de estimação, por exemplo, as crianças aprendem a respeitar e a cuidar dos animais. No estande da germinação e metamorfose, os alunos trabalham o ciclo da vida. Já no estande do sistema solar, é mais um de muitos que buscam o despertar da consciência de toda a sociedade brasileira acerca da necessidade da preservação ambiental. Nesse momento, pela idade das nossas crianças, os pais, a família se envolve bastante, mas a gente tem sempre os alunos como protagonistas do trabalho. Nós temos aqui algumas curiosidades da Amazônia, um foco, um assunto, uma pauta tão importante em que o momento que o país vive, o mundo convive com essa realidade. Então, devemos ter sempre esse olhar atento para as nossas riquezas naturais e, claro, esse é um momento muito oportuno para a gente estar abordando o tema Amazônia e, principalmente, a necessidade de protegermos cada vez mais. O estande da Amazônia, por exemplo, foi um dos mais visitados e promoveu o debate sobre a realidade atual. Ali se pesquisou e hoje conhece bem o potencial e a importância da floresta Amazônia. A Amazônia é uma floresta tropical. Ela ocupa 60% do território brasileiro. Ela tem uma grande biodiversidade de ser. Ela é uma das sete maravilhas do mundo. Ela pode apresentar 1.300 pés de pássaros e 300 pés de mamíferos, cruzados sobre a Amazônia. A areia da Zé do Saara é levada pelo vento até a Amazônia e lá faz se estilizar a floresta. O rio Amazonas libera tanta água doce que, por mais de 160 quilômetros, a água é menos salina do que o normal. Ali se ressalta que está muito triste com a falta de respeito com esta riqueza natural. Eu estou achando muito triste porque a natureza ajuda a gente a viver, só que está desmatando, não respeita? Um dia para colocar em prática muito conhecimento adquirido em sala de aula. Preservação do meio ambiente, sustentabilidade, foram palavras de ordem durante a feira de 2019. Para os educadores, sustentabilidade ambiental é preservar e cuidar do meio ambiente e dos recursos naturais. Lições importantes desde o primeiro contato da criança com o conhecimento e a educação. O aprendizado que as crianças recebem, elas levam para a vida toda. Então, hoje aqui na feira, a gente fala sobre meio ambiente, sobre animais de estimação, sobre alimentação saudável, sobre o convívio em comunidade, sobre fungos comestíveis. E tudo isso, certamente, eles vão levar para a vida toda, porque é um aprendizado significativo.